O presidente da Câmara Municipal, vereador Osmar Barão Sobrinho, acompanhado dos vereadores Claudemir Zanco, Bomir Tascar, Rio de Longue, Laurindo César, Vilma Macari e Luiz Augusto Silva, participou da cerimônia de lançamento da campanha alusiva aos 60 anos do município que está celebrado dia 14 de dezembro. Pioneiros, lideranças comunitárias, religiosas e políticas lotaram o plenário do Legislativo na sexta-feira. A comissão organizadora adiantou a programação que acontecerá durante o ano e apresentou a principal proposta das festividades, a resgatar e valorizar a história do município. Esse resgate histórico que caracteriza as festividades mediará o conhecimento à comunidade. Segundo o presidente da Câmara Municipal, vereador Osmar Barão Sobrinho, a população vai conhecer a nossa história e aprender a amar ainda mais a nossa cidade, completou. Para o prefeito de Pato Branco, Roberto Viganó, comemorar seis décadas de história é valorizar o pioneirismo, só temos que agradecer e valorizar essa gente. O secretário municipal de Cultura e Esporte e Lazer, Alcides Benato, reforça que a programação alusiva objetiva, integrar a comunidade e promover o resgate histórico e cultural da cidade. Estão previsto.